Olá galera, aqui está começando mais um vídeo Oi gente, eu estou mostrando Eu fiz aqui uma floresta Eu já fiz vídeo fazendo cidade Uma roça e essa agora é uma floresta, não é pai? É verdade, está bem semelhante mesmo Aqui tem um vulcão Está escorrendo lava Posso mostrar o vulcão para a galera? Pode Então o vulcão é isso aí Mostra aí Aí tem umas pedras, não é? Aqui eu peguei matinho Aí isso daqui que está embaixo é raiz Aí eu fiz como se fosse uma floresta, não é pai? Pareceu, não é pai? É verdade, não é idêntica Idêntica E esse circo, é o circo da... É a ilha, tem um rio isso aqui? É Um rio Aí é isso, eu botei esse circo para dar efeito Essa é a floresta encantada? É E que neta você dá, pai? Minha filha, pela sua inteligência, pela sua disponibilidade De... Com pouco material, né? Como você falou Que esse aqui é um vulcão Sei que as plantas perto do vulcão, né? Que as plantas são as aves gigantes, né? É E faz de conta que esses serraginhos, as moradias do povo Que esse país é cheio de vulcão Tipo assim, Finlândia, Áustria Esses lugares que tem de vulcão Chile, né? Então, você pelo pouco material que você disponibilizou Você está de parabéns, viu? Está de parabéns Obrigada E esse foi o vídeo Como você viu Eu fiz uma floresta Então, já vai deixando o seu like Falou E se inscreve no canal Manual da Tâmine Falou